Imagina fazer um coração vim com farofa, bem chiquinho. Nossa, é um coração vim muito bom, né? É, eu gosto de passar na farofa, deixa eu secar um pouquinho, depois bota o meu parceiro. Eu gosto de fazer bem chiquinho a carne, nossa. Fuma ele! Fuma, fuma! Cara, as conversas aqui é muito aleatórias, mano. Fuma ele, fuma ele! Aquela capuga... Caralho, velho. Fumou, engoliu. Linguíça com farofa, fuma ele, fuma ele! É, finaliza aí, Didi, tá? A gente vai perder o nariz, se a gente...